Olá amiguinhos, desta vez trago-vos a incrível história do rapaz que comia livros. O incrível rapaz que comia livros, o Henrique, adorava livros, mas não exatamente como nós adoramos os livros. Não era bem a mesma coisa. O Henrique adorava comer livros. Tudo começou uma bela tarde, assim como por acaso, quando ele estava distraído. Ainda sem saber o que estava a fazer, tentou comer uma palavra, só para provar. Depois tentou comer uma frase inteira e logo a seguir a página toda. Se não havia dúvidas, o Henrique estava mesmo de livros. Três dias depois já tinha comido um livro inteiro. E lá para o final do mês era capaz de engolir um livro inteirinho de uma só vez. Um incrível rapaz que come livros. O Henrique gostava de todo tipo de livros. Livros de aventuras, dicionários e atlas, livros atendotas, livros de curiosidades, até livros de matemática. Mas os seus favoritos eram os vermelhos. Ele adorava-os e comia-os à velocidade de um raio. Gosto comeu um livro sobre peixinhos dourados e já sabia o que é que tinha que dar ao pimpão. Ao fim de pouco tempo, o Henrique já ajudava o seu pai a fazer as palavras cruzadas. E na escola era mais esperto que os professores. O Henrique adorava ser esperto. Até pensou em tornar-se o mais esperto do mundo se continuasse a comer livros. E então continuou. E continuou a ficar mais esperto. E mais esperto. E cada vez mais esperto. Em vez de comer um livro inteiro, devorava três ou quatro ao mesmo tempo. O livro soube qualquer coisa. Ele não era picuinhas. E queria saber tudo o que havia para saber. Vou-te comer! Dizia-lhe ele para o livro. Na realidade as coisas começavam a correr menos bem. E depois começaram a correr menos mal. Andava a comer muitos livros. E depressa demais. Trinca! Mastiga! 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 Engole! Verde! Mais verde! Ainda mais verde! Gregório! Começava-se a sentir um pouco aduentado. E aí vem a parte pior. Começava-se a misturar tudo. Até ficava envergonhado. Porque não sabia o que devia falar. Dois mais seis. Um elefante. De um momento para o outro o Henrique já não se sentia assim tão esperto. Ficava sem saber o que fazer nas aulas sem responder. Foi ao médico. E com o pai. Ele disse. Acabaram-se os livros! A tua cabeça e a tua barriga não aguentam mais. Para além, mais ninguém poder usar os mesmos. E a tua dívida é... 1.500. Toda a gente lhe disse para não comer mais livros. Assim, o Henrique desistiu de comer livros. E deixou-se ficar sentado e triste. Durante muito tempo. O que ele podia fazer? Ficou mesmo, mesmo desiludido e sem jeito. E então, ao fim de alguns dias, e sem pensar nisso, o Henrique apanhou um livro do chão já meio comido. Mas em vez de o pôr na boca, o Henrique abriu. E começou a ler. E viu que era tão bom. O Henrique descobriu que gostava mesmo de ler. E pensou que se lesse muito, aí ficava a pessoa mais esperta, a face da terra. E então, ele transformou-se num incrível rapaz que come brócolos. E agora o Henrique está sempre a ler. Embora de vez em quando... Estão a ver? Aqui? Aviso! Por favor, não tentem comer este livro em casa. Ou será noutro sítio? Vitória, Vitória! Acabou-se a história.